Tá difícil passar um dia quase sem chuva nesse comecinho de ano aqui na região, né? São Pedro, ó, não tá dando trégua não, viu? Segundo os climatologistas, no Oeste Paulista, a chuva tá mesmo acima da média. Em Presidente Prudente, tem vários setores aí lucrando com tanta água que vem do céu. O tempo nublado é sinal de que a chuva ainda paira sobre a região. Ela veio com tudo em janeiro e a água que cai do céu é abençoada ou não? A gente vai trabalhar na construção, fica parado. Na hora que entrar a seca aí, nós temos uma reserva no solo, né? Tudo que é muito a gente enjoa, né? São Pedro caprichou na torneira e a água da chuva veio que veio intensa. Mas mesmo assim, segundo especialistas, não superou a média histórica para o período. Em números, ficou 50% acima do normal. Tem uma chuva assim, acima da média, que vem causando benefícios para a agricultura e alguns transtornos para algumas áreas urbanas ou rodovias. E na agricultura, só as hortaliças folhosas, principalmente o alface, é que sofre um pouco. E não tem problema se a água das nuvens não foi a mais volumosa da história. Só pelo fato de cair em grande quantidade, ajudou empresas a faturar, como essa lavanderia, onde a Adriana é gerente. Tem trabalho de sobra por aqui. Eu estou há três anos na região e trabalhando na área e nunca vi um janeiro com tanta roupa para lavar. É muita roupa, aumentou em torno de 40%. Mais trabalho é sinônimo de mais lucratividade. Olha só o exemplo. Ela tem quatro funcionárias. Se continuar chovendo assim... Vamos ter contratação e graças a Deus que continue chovendo. Nós agradecemos. O pessoal pode continuar sorrindo e cantando na chuva ou na lavanderia mesmo. A previsão é que vem mais chuva por aí. Fevereiro e março, principalmente o início de março, já é o período chuvoso nosso. Ainda é. E esse verão nosso deve manter. E pelas expectativas nossas, pelo menos essa metade de fevereiro, deve ter chuva acima da média.